Oi gente, tudo bom que você está aqui no canal? Oi gente! Esse vídeo é um fichaca de cinema É, um fichaca de cinema Hoje é um dia muito especial Hoje é 24 de abril Última semana já do mês de... Última semana do mês de abril Eu estou muito feliz Bom, hoje foi um dos dias mais legais da minha vida O dia mais importante de hoje Que hoje eu bati no primeiro rio com vocês aqui no youtube Todo mundo sabe a minha história aqui Daqui que eu já comecei o canal Já existe desde 2019 Então desde o dia 9 de... 9 de julho de 2019 Quando eu comecei aqui no youtube Então já temos uma grande história Esse ano, dia 9 de julho de santa A gente completa 4 anos de canal da Bom, foram 4 anos Publicando bastante vídeos aqui Bastante culturas diferenciadas Agradeço a galera que sempre compartilha os vídeos E sempre inscreva nos vídeos, deixe seu like Seus comentários aí E vim participando de cada vídeo aqui do canal Ai, estou um pouquinho fofa né Porque hoje eu bati mil inscritos Uma realização de um sonho Bati mil inscritos Foi meu sonho de chegar aqui no youtube E chegar aos mil inscritos E hoje, no dia 24 de abril deste ano De 2023 Eu cheguei nessa marca da minha vida Sim Então muito bem Obrigada galera que se inscreveram no canal Ativaram o sininho E deixaram o like nos vídeos E temos certeza que traz uma fórmula aqui no canal Vai ter muitos vídeos legais aqui no... Aqui do canal este ano e boa noite Vem comigo que tem muito mais conteúdo E que vem mais muitos anos que com vocês Esse ano com as 4 anos de canal E acho que vou propor uma coisa bem especial No dia 9 de... Ai, não diz que tem aqui No dia 9 de julho deste ano A gente foi 44 anos Então foi uma coisa bem especial com vocês Ok? Em breve um vídeo de configuração Acho que vou fazer um bolinho para vocês Como essa data Essa marca histórica aqui no canal Valeu demais gente Deus abençoe a todos por estarem comigo sempre aqui no canal Ok? Obrigada a milhares de pessoas que se inscreveram no canal Gratidão a vocês por estarem comigo E por estarem me ajudando a realizar mais decisões Obrigada família Vocês são importantes aqui na minha vida Valeu Grande beijo para vocês E até os próximos vídeos aqui no canal Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho da chanelite E comenta aqui os conteúdos que vocês querem ver agora No vídeo de vocês aqui no canal também Me segue no vídeo de sucesso Vou deixar aqui na descrição para vocês me seguirem também E bora ai Mais um capítulo ai Mais um capítulo ai Que começa ai Ok? Mais um capítulo dos É de um sonho já realizado Vamos lá Vem comigo que tem muito mais por aqui Vem comigo Vejo para vocês Obrigado de coração A todos